Eu vejo muito assim, tipo, ah, e por que não falo das mulheres? Beleza, velho, a mulherada tá na raparigagem, tá uma bosta. Massa, tipo, a gente já sabe. Mas eu não sou mulher, porra, tá ligado? Ó, isso aqui vai virar um corte já. Não, a mulherada tá na... Galera tá na raparigagem. Tá foda, né? Tá foda. E tá na raparigagem, vejo, mesmo sem... Esse conhecimento da tal da Red Pill, eu acho isso de uma importância, assim, extrema na vida do homem hoje em dia. Porque, assim, existem inúmeros, trocentos riscos que um camarada vai correr se ele simplesmente interagir com mulher, assim. Tudo bem que, do jeito que eu vou falar aqui, eu vou pintar, talvez eu vou pintar a figura de um jeito exagerado só pra gente poder extrapolar e saber até onde vai isso. Mas, enfim, eu acho que hoje em dia é imprescindível. O camarada, pelo menos, ele tem conhecimento das coisas, assim. Porque uma coisa é o camarada assumir certos riscos sabendo. E outra coisa é ele correr os riscos sem nem saber. É tipo o cara, meu irmão, atravessar um poço cheio de cobra no escuro. O cara não tá vendo nada e tá pisando ali. Eu queria entender de você, assim, o que você acha disso? Você acha que o homem buscar esse tipo de conhecimento? Você acha que isso é algo necessário ou você não vê... Assim, você acha que o homem poderia se esclarecer sobre certas coisas? Por exemplo, se ele fosse mais adepto do cristianismo, se ele seguisse os preceitos cristãos, ele já ia estar seguro de algumas coisas? O que você acha? Veja, o homem, sem muito conhecimento, se ele simplesmente seguir as regras, ele vai se livrar de um monte de coisa. Mas ele não vai entender muita coisa. E, ao não entender, você pode escorregar em várias cascas de banana. Então, eu acho que você... Como é que eu vou advogar o cara não buscar conhecimento, sendo que é isso que eu busco fazer na minha vida? Agora, a meu ver, esse conhecimento você adquire buscando alta cultura. Muito do conteúdo da Redis são coisas que as pessoas sintetizaram ao ler os grandes romances. A modernidade, ela não só pare essa coisa do Estado moderno, mas ela pare um gênero literário, que é o romance autobiográfico e o surgimento dos grandes personagens individuais. Então, os autores vão começando a entrar na psique e tal. Então, você pega tipo... Para mim, isso é até uma parada meio yonguiana, né? É, tem os arquétipos e tal. Tem os arquétipos, exato, exato. Tem essa questão dos arquétipos. Mas se você pega a literatura, principalmente do realismo, né? Você vai pegar, sei lá, tipo Ana Karenina, você vai pegar a Madame Bovary e tal. Esses são, para mim, os dois... Você quer entender essa coisa de Red Peele e tal? A epítome Red Peele. É, exato. Você pega esses dois livros aí e você vai entender. Você vai entender muito do que existe dentro da psique feminina. Se você pega as peças de Shakespeare também, você vai entender bem mais, né? Porque aí você vai ter tanto essa questão da hipergambia feminina, como você também vai ter a mulher virtuosa na coisa, né? Se você pega a mulher de Otelo, que é um cara que foi jogado contra a mulher... Nossa, mano, eu tenho um ódio mortal dessa história. Puta que pariu. É, mas a tragédia, ela tem isso, né? A tragédia, ela provoca o ódio mortal. Porque você vê que... Você já sabe que o cara vai se fuder. Você vê ele se fodendo. Você sabe que o cara vai se fudendo. O que me deixa mais puto é o Zé Buceta lá, que fica envenenando lá, mano. Aí vem uma crítica que eu faço a muito do que eu vejo, certo? De reação no conteúdo Red Peele, que é o seguinte. Uma coisa é você entender essa natureza f*** da mulher. O que eu vejo muitas vezes é os caras, tipo, ah, vai lá, tu vai se f***. Vai lá, tu vai se f***. Vai lá, tu vai se f***. Isso pra mim, tipo, já começa a entrar na coisa do Iago. Mas então, nesse ponto aí, nesse ponto aí, eu concordo completamente com você, porque eu acho... Justamente, a minha concepção da coisa é a seguinte, brother. Por exemplo, tem gente... Só pra você ter uma ideia. Tem uma parte da galera que me odeia também. Tem uma parte da galera da sigla que me odeia. Por quê? Porque eu não vou virar pra um camarada e falar, brother, nunca se relacione com mulher, nunca fale com mulher, nunca pegue... Eu não vou falar isso. Vou falar, brother, faz o que você quiser fazer, mas esteja a par do que você devia estar a par, tá ligado? Pô, quer correr o risco? Vai. Eu não vou virar pro cara e falar, não, você não pode fazer isso. Brother, porque eu penso o seguinte, quem sou eu pra me meter na vida dos outros, tá ligado? E querer cagar a regra de como que o cara tem que levar a vida dele. Fala sério, né, brother? Agora, se o cara vira pra mim e fala, olha, Bruno, eu não quero mais saber de mulher, brother, eu vou me enfiar no meio do mato e foda-se essa porra, eu vou achar o máximo, entendeu? Eu falo, brother, mas você tem ideia de daqui a 20, 30 anos, talvez, será que você vai ter cabeça pra viver essa vida de monge acerta e tal, não ter contato com mulher e porra nenhuma? Tipo, será que a longo prazo você vai se dar bem com isso? Eu espero que sim, tá ligado? É igual, por exemplo, se algum amigo meu casar ou começa a namorar, brother, eu vou desejar sucesso pro cara, eu não vou desejar o fracasso dele, tá ligado? Então, nesse ponto, eu concordo com você, tá ligado? O que rola também, eu vejo nos próprios vídeos, né, o YouTube, ele é majoritariamente masculino, né? Sim, é uma plataforma masculina. É masculino. Então... Por incrível que pareça. Então, o YouTube, ele é desenhado, né, pra a psique masculina. Então, ele é feito da seguinte maneira, ele é, ele tem aqueles bait, né? Então, por exemplo, a galera, a galera que tá assistindo a gente aqui, né, tem a galera que deve estar esperando que saia um cacete, alguma coisa assim, porque se sair, aí você coloca, né, o negócio, aí bota fulano, destrói fulano, tá ligado? Ou então, não sei o que lá, refutado. Refutou, é. É o tapa do Will Smith no Chris Rock lá. É, exato. Certeza que vai ter o tapa do Will Smith no Chris Rock refutado também, tá entendendo? Quando eu vejo isso aí, tem outra coisa que eu vejo, um monte de imagem pornográfica. Eu vejo gente no meio do próprio caminho, né, muito meme daquela coisa pornográfica de hentai, né, muita, muita, tipo... É, isso aí eu acho que é da rapaziada mais nova, né? É, o bait do negócio, já é uma mina com, já é uma mina com os peitão, assim, tá ligado? Já é uma parada, tipo, eu entendo que isso aí, tipo, é a maneira com que o YouTube funciona. Agora, eu não acho que isso faz bem pra, pra, a cuca do cara, tá ligado? Mesmo se o cara, tipo, por exemplo, eu moro aqui na, na, na minha montanha sozinho, né? Tipo, eu vejo, vejo mulher em missa, assim, coberta, passa aquela coisa. Eu vivo de boa. Quando começa a, aparecer, tipo, as rabas, quando começa a aparecer as rabas no Instagram, e pá, não sei o que lá, tipo, às vezes eu fico assim, tipo, porra, eu tenho um autocontrole hoje em dia, né? Mas quando eu lembro da época, tipo, de pornografia, dessas porra, assim, eu digo, caralho, isso aqui, tipo, mantém o cara num nível existencial mais baixo, tá? Entendeu? Tipo, isso aqui mantém o cara, tipo, a flor da pele. Beirando a bestialidade, né? exato, exato. Então, porra, quando eu vejo, quando eu vejo os caras que estão se rebelando contra essa, contra essa questão, tipo, da injustiça do Estado moderno, com a... O genocentrismo, com a sociedade, e a hipergamia das pessoas, tipo, aí você fica, tipo, se fica, sei lá, sendo exposto a esse tipo de coisa, isso, pra mim, vai gerar uma coisa, vai gerar um monstro aí, tá entendendo? Vai gerar um monstro de psique aí, não tem como o cara, não tem como o cara ficar... Passar em colônia por isso. Exato. Por exemplo, a própria expressão, a própria expressão Cook, eu imagino um cara que seja, por exemplo, um cara da CIL, que seja famoso, que seja, né, tipo, conhecido no negócio, aí o cara vai lá, e, tipo, aconteceu do maluco se apaixonar, tá ligado? Essas coisas acontecem, velho. O que mais existe aí na mitologia é, tipo, é caras que eram top, tipo, caindo e sem... Aí a galera vai falar o quê do cara, tá ligado? Tipo, a galera vai dizer, ah, isso aqui, tu vai te fuder, tipo, isso aí tu vai ser cookie, tá ligado? Tipo, aí um dia a mulher vai chegar, tu vai beijar a porra de outro homem, já vi a galera falando isso, caralho, velho, a galera vê pornografia até hoje, então, né, porra? A galera vê pornografia. Quanto mais você tenta responder um problema moderno com saídas modernas ou com práticas asséticas pagãs, tipo, sei lá, tipo, eu vejo muita gente entrando na questão, tipo, ah, não, vou tomar Primobolan e vou ler Marco Aurélio, tá ligado? E vou virar um histórico da Maromba, tá ligado? Porra, apoia o Primobolan, tranquilo, vai lá, vai na fé, tá entendendo? Mas tu vai ficar lendo os históricos, tu vai cair num monte de armadilha, cara, vai cair num monte de armadilha. Você acha que então, você tá falando assim, só pra eu entender, você tá falando que é jogar a gasolina na fogueira. É, porque no final das contas, você ainda é homem, né, e ainda tem a sua natureza caída. O homem não pode jamais olhar pra si, tá entendendo? Eu vejo muito assim, tipo, ah, e por que não falo das mulheres? Beleza, velho, a mulherada tá na raparigagem, tá uma bosta, massa, tipo, a gente já sabe, mas eu não sou mulher, porra, tá ligado? Ó, isso aqui vai virar um corte já. Não, mulherada tá na raparigagem. Tá foda, né, tá foda. E tá na raparigagem, vejo, mesmo sem, vejo que a raparigagem na mulher, ela independe dela tá dando pra mil, ela independe dela tá no famoso carrossel, né, e tal. A mulherada tá na raparigagem já desde que lê Saga Trepúsculo, tá ligado? Desde que lê 50 tons de p***, não tá entendendo? Tipo, essa parada da cultura feminina, o que é considerado aceitável pra mulher assistir hoje, né, tipo, Desperate Housewives, Sex and the City, Sex and the City, Orange is the New Black, isso aí é a pornografia feminina, né? Isso aí é a pornografia feminina, isso aí destrói realmente o imaginário da mulher. Então, tipo, ela fica nisso aí. Só que você não pode destruir o seu, tá ligado? Tipo, se elas estão indo por esse caminho aí de loucura, tipo, um pedaço... Problema delas. Isso aí, isso aí é elas que resolvam, tá ligado? Tipo, se não conseguirem resolver também, você não pode cair por causa disso, tá entendendo? Você não pode, você tem que lembrar que você tem a, que você tem a sua natureza caída também, tá entendendo? Então, tipo, aí você vai fazer o quê? No intuito de se libertar de uma coisa que é realmente opressiva, tá entendendo? Você vai terminar virando o escravo das aparências das coisas, tá ligado? Tipo, você vai perder, você vai perder aquela libertação que é o que você tá, que é o que você tá buscando. Todo mundo tá tentando, busca ser livre, né? Ser agente das suas propriedades ações, mas você só consegue liberdade, tipo, pra mim isso é muito claro, liberdade é agir bem, agiu mal você já não é mais livre, tá entendendo? Quando você age mal, você já tá, você já tá pecando, você já tá sendo escravo da concupiscência, você já tá sendo levado pelo, pelo bichinho, pela... Promovendo a degeneração. É, exato. Essa liberdade do liberalismo, né, que não era, não era isso, mas terminou sendo, terminou, a liberdade do liberalismo terminou virando liberalidade, né, tipo, virou a libertinagem. Libertinagem, a libertinagem. O homem não pode cair nisso aí, pô. O exemplo, eu vejo muito o pessoal falando de alfa, de beta, dessas coisas assim. E agora, isso é importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Gratis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu e-book Gratis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.